Olá pessoal, hoje nós vamos aprender como fazer um papamoscas e garrafa PET. Na verdade trata-se de uma armadilha caseira, mas muito eficiente para capturar moscas do tipo caseira. Bem, para construir o nosso papamoscas, nós vamos precisar de apenas dois materiais, duas garrafas PET de dois litros. A primeira garrafa, a garrafa transparente, nós vamos retirar a parte de cima. Vamos fazer um corte com uma altura de 19 a 20 centímetros. Nós vamos retirar, portanto, a parte superior, a parte do gargalo. A parte superior nós vamos efetuar novamente um corte e no formato de um funil nós vamos utilizar esta outra parte, a parte superior. Vamos precisar também daquela peça que é encontrada logo após a tampa, que trata-se de uma presilha. Nós vamos utilizar como se fosse uma presilha. A outra garrafa PET, nós vamos efetuar dois cortes. A parte de cima nós vamos retirar o gargalo superior e vamos fazer um corte aqui, numa altura de cerca de 15 centímetros. Esse cone terá uma altura também de 15 centímetros. Vamos efetuar agora o processo da montagem. Inicialmente, nós vamos efetuar também um corte a mais ou menos 9 centímetros de altura. E essa outra peça, o nosso cone, vai ser a porta de entrada das moscas. Nós vamos inicialmente enroscar neste orifício até que ele entre totalmente. E para que isso não se solte, nós vamos utilizar esta peça como uma presilha, uma abraçadeira, prendedor. Nós vamos colocar aqui por dentro, desta forma. Ela já está presa. Bem, neste momento você vai colocar a isca. A melhor isca é peixe, mas você pode utilizar também frutas. Vamos agora encaixar a segunda peça, o cone verde. Nós vamos encaixar esta segunda peça, desta forma, aqui. Ok. E a última etapa, vamos encaixar esta outra peça na parte superior. Ok. Você pode estar utilizando uma fita para vedar melhor aqui, mas, desta forma, já está totalmente armada a nossa armadilha. Você deve colocar, geralmente, no chão. É o melhor posicionamento de altura. Tá. Pode colocar sobre a mesa também, mas, no chão, seria o melhor. O melhor local para capturar as temidas moscas. Bem, este portal de entrada, você pode estar passando aqui, também, parte da isca. Tá. Uma banana, uma manga, ou o próprio peixe, que você colocar lá na parte inferior. Vamos afastar aqui um pouquinho, para que possamos observar plenamente a nossa armadilha. Bem, com esta armadilha, já cheguei a capturar cerca de 250 moscas. É muito eficiente. E o detalhe importante é que, as moscas, ora, elas caem na parte inferior. E, muito, muito embora, elas também podem subir, passando pelo cone e ficando retidas nessa parte superior. Então, uma grande quantidade fica armazenada, né, fica presa na parte superior do cone. Bem, uma armadilha muito eficiente, muito prática e rápida de ser feita. Bem, aí está. O nosso Papa Moscas de Garrafa Pet. Amadilha muito eficiente para capturar moscas. Um abraço e até o próximo encontro. Valeu. Amadilha muito eficiente. Amadilha muito eficiente. Amadilha muito eficiente.